Música Benefício da saída temporária pode ser concedido a quem está em prisão domiciliar desde que a pena esteja sendo cumprida em casa por causa da falta de vagas no regime semiaberto. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão unânime, a sexta turma do STJ concedeu habeas corpus a um homem que pediu 35 saídas temporárias por ano para acompanhar a gravidez da companheira. As saídas haviam sido concedidas em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o benefício. Para o TJ Estadual, por estar em prisão domiciliar, o preso não tinha nenhum impedimento para acompanhar a gravidez e as saídas temporárias eram desnecessárias. Aqui no STJ, o relator, ministro Nefe Cordeiro, destacou que a pena está sendo cumprida em casa por falha do Estado em não oferecer vagas suficientes no semiaberto e a lei de execuções penais é clara ao prever as saídas temporárias aos presos do semiaberto que preenchem os requisitos, mesmo se o cumprimento da pena tiver sido alterado para um regime menos gravoso. O relator acrescentou que o benefício da saída temporária tem como objetivo a ressocialização e que a decisão de primeiro grau deveria ser restabelecida em favor do preso.